Fala comigo Grigoleto, muito boa noite, Vale do Paraíba, tamo junto meu parceiro, seja bem-vindo, Joel, nosso companheiro de transmissões Joel, seja bem-vindo meu parceiro, Bochas Brasil, meu amigo Joel, tamo junto companheiro, agora vai vir o Buiu e o Paulinho 33 Metais contra o Val, jogando por amigos do Damasio, Val e o nosso amigo Claudião Aquecendo as máquinas aí As duas duplas Fala comigo Douglas e Stefano Júnior, boa noite Bolão A Bocha não para a bola, a Bocha não para nunca 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 O que é isso? O que é isso? Nosso parceiro do canal Amigos do Dom O Joel faz o recorte Das melhores jogadas Dos melhores rafas, melhores pontos Enfim As jogadas mais bonitas O Joel faz os recortes E faz A postagem no Youtube, pessoal Inclusive as próprias partidas também Quem ainda não se inscreveu Inscreva-se Bochas Brasil Ou Joel Bochas Ele está dizendo aqui Que as partidas de ontem Já foram publicadas no Youtube Bochas Brasil Quem ainda não se inscreveu Pessoal, inscrevam-se O Joel procura fazer De todas as partidas Que tem no Brasil Não só as que nós transmitimos Mas também o do nosso amigo Luiz Anolim Do canal Luiz Sport TV Enfim Todas as principais jogadas Que acontecem Na Bocha Brasileira e Sul-Americana Nosso amigo Joel Da Bochas Brasil Faz os recortes E coloca esses melhores lances No Youtube Às vezes TikTok também Enfim Para que todos possam apreciar As melhores jogadas De toda a Bocha Sul-Americana Meu amigo Luciano Ebert Direto de Condor Noroeste Gaúcho Um abraço Seja bem-vindo Luciano Sempre ao lado Da companheiríssima Larissinha Um beijo Para a mais linda De todas Da cidade Obrigado pela companhia Larissinha Um beijão Lindona Meu amigo Carlos Teles Direto de Barretos Enviando estrelas Ao canal Coisa linda Calão Muito obrigado Amigo Muito obrigado Pelas estrelas Reconhecimento Do nosso trabalho Muito obrigado Carlão Que Deus te dê em dobro Faça como meu amigo Carlos Teles Torne-se um pequeno Micro patrocinador Do nosso canal Amigos do Dom Enviando estrelas Ao canal Vocês podem adquirir as estrelas Diretamente do Facebook Através do cartão de crédito Através do PicPay Ou Mercado Pago Quem é o maior patrocinador do canal Vocês podem comprar Por menos de 3 reais 4 reais Você já pode se tornar Um patrocinador Do nosso canal Amigos do Dom Fazenda Jongo Fazenda Jongo No canal No canal Longe Também Também Juninho É Piero na escuta Presidente Nicolás Tello Boa noite Meu parceiro Nicolás Então Lucimar Você viu Que máquina Mas não é só Essa dupla Viu Lucimar A equipe Todinha de Caeiras É um time Muito forte Muito forte Candidato a serem Campeões de tudo De tudo Onde participarem Tanto na regra mundial Quanto na Rafa Boyu Paulinho Paulinho Grandão Gijo Nelson Nelson Gaúcho Tem o Leandrinho O Piero Gilmar Paulinho Anão O Bruno Bruno Basso É uma Máquina de equipe A primeira vitória De Caeiras Flaminho Caeiras venceu 18 a 18 a 10 Se não me engano Abraço Ricardo Miras Tiago Zanini Nosso patrocinador Muito obrigado Sempre Tiago Muito obrigado De coração Meu irmão Seja sempre bem vindo 1 a 0 Para Caeiras Equipe Fortíssima Um pouquinho mais Forte Não sei Se segura Não sei Eu ia falar Não segurou Eu falei Não sei Hora que eu ia falar Não segurou A bocha parou Tamo junto Deu medida Finíssima Deu medida finíssima Hora que eu ia falar Não Eu ia falar Não fez A bocha parou E ficou Olha Daqui de cima Empatou Ô Fabinho Deve ser Internet Amigão A internet Vira e mexe Tem essas Essas mágicas O ponto Ponto é cinza Buia Ponto é cinza Buiu Cinza Ponto é Ponto cinza De Caeiras Desculpa aí Viu Fabinho De vez em quando A internet Dá umas falhas De sinal O galpão Aqui do Ipinela Do Tatuapé Bem fechado Telhadão Aqui bem fechadão Às vezes Pode ser isso Às vezes Talvez Eduardo Rodrigues Um abraço Para o Buiu Vamos ver Se vai parar Segurou o ponto Claudião Eduardo Rodrigues Te mandando um abraço Buiu Edu Rodrigues Dona Lucimar Russo Vilela Só máquina Dona Lucimar Só monstro Muito obrigado Dona Lucimar Olha aí Nossa companheiríssima Doutora Lucimar Russo Vilela Enviando estrelas Ao nosso canal Muito obrigado Lucimar Muito obrigado Por esse carinho Por esse reconhecimento Nossa Patrocinadora Do canal Amigos do Dom Que Deus te dê Em dobro Lucimar Principalmente com saúde Com trabalho Obrigado querida Muito obrigado Mário Bonfim Boa noite Turma da Bocha A Bocha não para A Bocha não para Mário Ribeirão Preto Na área Meu amigo Luciano Ebert Olha O mês que vem Luciano O mês que vem Eu tenho compromisso Na cidade de Vacaria Se não me engano Dia Dia 18 19 De outubro Um ponto Para Caeiras Iniciando a partida 1 a 0 Para Caeiras E 1 a 0 De partidas Estarei lá em Vacaria Luciano Pela primeira vez Inclusive Mais próximo Ali de Caxias Do Sul Inclusive O caminho Melhor Justamente É o aeroporto De Caxias Do Sul São Paulo Caxias Do Sul Direto E depois Deve dar Ali de ônibus Deve dar No máximo Uma hora e meia Ali uma hora e quarenta De ônibus Até Vacaria Esse amigo Val Vem no Rafa Vai ficar Ponto de Caeiras Ponto no chão De Caeiras É o som Ladeia Bocha não para Bocha não para Amigos Sejam todos Bem vindos Ao clube Ipiranga Do Tatuapé Em São Paulo Perfeição De ponto Lá do Claudião Paulinho Tudo bem no Rafa Meu parceiro Meu vizinho Paulinho 33 metais Meia bola Trancando Parece ser duas No chão Dá medida Lá na segunda É uma só O Buiu Confirmou É uma só A amarela Voltou um pouquinho Então Luciano Dessa vez Dessa vez Vai ser lá em Vacaria Pela primeira vez Esse ano Já estive em Jaguari Estive em Erechim Estive em Passo Fundo Estive lá em Garibaldi Bento Gonçalves Aquela região Da serra O início ali E agora O próximo Torneio Confirmado Até agora Lá é Vacaria Eu ia Eu iria Agora Essa semana Amanhã Hoje à noite Ou amanhã Eu iria pra Silveira Martins Mas foi Foi cancelada A minha ida Não deu pra ir Eu ia pra Silveira Martins A região de Júlio de Castilho Mas acabou Não dando certo Alguns problemas Lá na Na agremiação Que não deu certo Enfim Ficou pro ano que vem Mas provavelmente Eu deva Eu deva Voltar ainda Pra Santa Maria E Jaguari Esse ano ainda Meu amigo Sérgio Pulga Diretamente lá De Lisboa Cascais Lá em Portugal Enviando estrelas Ao nosso canal Essa estrela Foi paga em euro Muito obrigado Pulga Muito obrigado De coração Amigo Diretamente Atravessando O Oceano Atlântico Essas estrelas Muito obrigado Muito obrigado Meu amigo Pulga Dinho Filé Cordeirópolis Tamo junto Meu parceiro Sempre bem vindo Único lugar Ainda que eu não fui Meu amigo Luciano É o Noroeste Gaúcho Ainda Não tive na região De Santa Rosa 3 de Maio Giruá Condor Independência Enfim Tá faltando É minha ida Pra esse lado Mas logo logo Não vai faltar Oportunidade Viu Luciano Se Deus quiser Muito obrigado Viu Pulga Que Deus te dê Em dobro Meu amigão Muito obrigado Diretamente De Portugal Estrelas Pro nosso canal Atravessando O Oceano Atlântico Come um pastel De Berlã Aí por mim Um pastelzinho De Santa Clara Ednil Gomes Fala comigo 2 a 0 Para Caeiras Tamo junto Ednil Então Era pra mim Estar indo hoje Lá pra região De Silveira Martins Mas é assim Nós dependemos Dos patrocinadores Da região Que fazem Todo o trabalho Pra poder Bancar Essas viagens Que eu faço Então Os patrocinadores Da região É que Arcam Com a despesa De viagem A viagem A hospedagem A alimentação É o mínimo Que a gente pede Luciano Pra que possamos Ir com mais Tranquilidade E nem sempre Nem sempre A gente consegue Os patrocinadores Que arcam Com toda essa despesa Infelizmente Nós sabemos A dificuldade Que o Brasil Atravessa Desde a época Da pandemia Enfim Todas as empresas Estão assim Segurando Um pouco mais E temos E temos que Respeitar Então quando dá Que nem agora Dias atrás Essa semana Estava lá Em Querência Mato Grosso Quando há Condição Estamos sempre Juntos Também Não fui Pra Corderópolis Já fui Pra Limeira Que é do ladinho Mas Corderópolis Ainda não Meu amigudinho Temos que levar Os jogos abertos Pra Corderópolis Paulinho No Rafa Pegou Rabiscando O suficiente Pra segurar o ponto Muito obrigado Pulga Pelas estrelas Portuguesas Muito obrigado Meu irmãozinho 50 estrelas Do nosso amigo Pulga Nosso patrocinador Do canal Amigos do Dom Jogador aqui De São Paulo Do Tatuapé Do Clube Santa Maria E hoje Passeando lá em Portugal É isso aí Meu amigo Sérgio Pulga Muito obrigado Pela honra Da companhia Amigo Muito obrigado Pelas estrelas Praticamente Meia noite Um pouquinho mais Já em Portugal Né Pulga Tá sem sono Aí meu irmãozinho Ponteando lá Nosso amigo Buiu Um pouquinho mais Forte a bocha Do Buiu Vai embora Tem a última Pra atrasar O Paulinho Vem o Rafa Partiu Paulinho Chance do nosso amigo Chance do nosso amigo Chance do nosso amigo Val Fazer Seis pontos Perfeita Bocha do Val Pra duas Vai pontear Pra seis Nosso amigo Val Meu amigo Sérgio Pulga Marcão Todos precisam Colaborar Não é Só assistir Não Agora lá em Portugal 23 horas e 43 minutos É isso aí Pulga É assim Pulga Nem todos Tem a condição De utilizar o cartão De crédito A facilidade De poder pagar No Facebook Pelo cartão De crédito Ou pelo PicPay Pelo Mercado Pago Valeu Luiz Aqui pessoal Nosso amigo Luiz Anolim Pra quem não conhece ele Ô Luiz Ô Luiz Mostra a cara aí Luiz Ô Luiz Mostra a cara aí Pessoal Quem não conhece O Luiz Anolim Do canal Luiz Sport TV Esse é o Luiz Coríntia Nosso amigo Luiz Do canal Luiz Sport TV Nós sabemos Pulga Da dificuldade Que muitos tem De lidar Com a parte Eletrônica A parte digital Enfim Mas Quando Quando possível Agradecemos De coração Como você Aí em Portugal Passeando E enviando Estrelas Ao nosso canal Isso é muito Emocionante Para nós É muito Gratificante Porque não é O valor Pessoal Não é o valor Um, dois, três, cinco reais Realmente não faz falta Para ninguém Mas é o prazer Desse reconhecimento Do nosso trabalho Quando Quando somos Quando somos Quando somos Elogiados Pelo nosso trabalho Pelo nosso trabalho Isso é muito gratificante Para todos Muito obrigado Amigos Muito obrigado E é o seu time E é o seu time Amigos do Damaso Utilizando a camisa Do Santa Maria Que é o clube Do nosso amigo Puga Benjamin Ferreira Boa transmissão Obrigado pela companhia Benjamin Um a zero Para Caieiras De partida E aqui Seis a dois Meia dúzia A dois Para amigos Do Damaso Ponteando o Buiu É perfeita A bocha do Buiu Vai chavear Lá no Bulim Perfeito O ponto Lá do Buiu Vem nosso amigo Val No Rafa Partiu Val Rafa Pegou Trancando Perfeito Rafa Do Val Tem duas No chão Vai pontear Nosso amigo Paulinho Ah com certeza Edil Nosso amigo Spock Não é a toa Que eu chamo ele De cientista Da bocha É o Spock Aqui de São Paulo Pessoal Não é o nosso amigo Spock Das narrações Lá de Santa Catarina Que é um espetáculo Olha que ponto Pôs o Paulinho Colô no Bulim Perfeição De ponto Do Paulinho O nosso amigo Spock Aqui de São Paulo Eu dei o apelido Pra ele De cientista Da bocha Porque realmente Ele é um admirador É um amante Da bocha E sempre Sempre estudando Sempre Prestando muita atenção Uma pessoa Super culta Então ele tem Então ele tem Assim um poder De De oratória Maravilhosa Conhece tudo De jogo Não é a toa Que é o técnico Bicampeão Paulista Meu amigo Spock Nosso cientista Da bocha Zacarias Lanfred Neto Vem no Rafa O Paulinho Rafa O Paulinho Piso Ele Rafa A dele Ele Rafa A dele Pra tentar E com o Bulim Pro fundo Tentou Rafa A dele Poderia Fazer Seis Ou oito O Paulinho Seis A três Do placar O Spock Teve o prazer E a honra De conviver E até hoje Convive Com os melhores Da bocha Bocha Rafa Paulista Seu Zé Dussalto Kleber Brizola Lubrega Niri E mais alguns Nomes Mais antigos Como os Benê Horacilio Didi Enfim João Vilaema Ele conviveu Com todos Todos E isso Deu uma bagagem Gigantesca Pro Spock Uma pessoa Super inteligente Uma visão De jogo Maravilhosa Enfim Como técnico Como jogador Uma pessoa Sensacional Belo ponto Do meu amigo Wellington Perfeito Val Val Vem Nos África Passou Alexandre Peruche Olha aí Uma das maiores Enciclopédias Da bocha Rabiscou Bocha E Bulim E deixou O ponto No chão De carreiras Simplesmente Uma das maiores Enciclopédias Da bocha Paulista Não só Paulista Como brasileira Meu amigo Alexandre Peruche Lenda Ícone Da bocha Brasileira Adélio Soto Buenas noches Amigo E bocha Si senhor A bocha Não para Não para Amigo Adélio Bienvenido Amigo Muchas Gracias É um Prazer Para Nosotros Amigo Claudião Vem com Duas Tábuas Rabiscou A dele Aqui No meio Do caminho Achou O bolinho O Spock Alexandre Peruche O Frango Te mandando Um abraço Ele Tá dizendo Aqui Que você É o Ídolo Dele Ele Tá dizendo Aqui Que você É o Maior Conhecedor Da bocha Que ele Já viu Já teve O prazer De conviver Tá bom Graxá Meu amigo Collins Robert Schultz Boa noite Marcão Tamo Junto Então Clóvis O Seu João Vilaema Tá vivo Ainda Dias Atrás O Kleber E o Lubrega Foram Visitá-lo Eu Não Tive O Prazer De Ver Jogar Mas Quem Teve Essa Honra E Prazer De Ver Jogar Simplesmente Gênio Simplesmente Gênio Fenômeno Do Nosso Esporte Meu amigo Reginaldo Gonçalves Fala Comigo Alemão Dinho Filé Marcão Enviei Estrelas Confere Aí Deve Tá chegando Então Dinho Pra mim Aqui Ainda Não Apareceu Adélio Soto 15 Estrelas Muito Obrigado Deve Tá Chegando Dinho Muito Obrigado De Qualquer Forma Amigo Obrigado Adélio Que Deus Se dê Em Dobra Amigo Opa Deu Uma Piscada Na Luz Olha Parece Que o Ponto É Cinza Ainda Parece Muito Muito Obrigado A Todos Amigos Muito Obrigado É O Apelido Dele O Nome Dele É João Clóvis É Vila Ema É Por Casa Do Bairro Que Temos Aqui Em São Paulo Bairro Chamado Vila Ema Em Lu Vila Ema É Porque O Seu João Morava No Bairro Vila Ema Ou Ainda Mora É O Apelido Justamente O Apelido Porque Ele Morava No Bairro Vila Ema Ainda Não Apareceu Dinho Então Pessoal Porque Assim Você Clica Na Estrela Aí Aparece Lá Uma Lojinha Tipo De Uma Lojinha Vendendo As Estrelas Lá Tem Vários Tipos De Valores E Eu Sei Que Tem Que Comprar Pelo Cartão De Crédito Aí Você Tem Que Digitar Lá O Número Do Cartão Ou Pelo Pic Pay Ou Pelo Mercado Pago Rafa Gaveto Paulinho Olha Duas É Certeza Absoluta Eu Acho Que Deu Três Oi Spock Você Lembra O nome Do Seu João Vila Ema Sob Nome Seu João Vila Ema Sob Nome João João Martins João Martins Era João Martins Meu amigo Clóvis Mas deve Chegar Viu Deve Chegar Deve Aparecer Porque Existe a possibilidade Talvez Por ser Pix Deve Esperar A confirmação Talvez Como o facebook É internacional Talvez Seja isso Mas é Assim É através Do cartão De crédito É na hora Os pessoal Que compram Eu sempre Pergunto O pessoal Que sempre Envia As estrelas Para nós Eles pagam Ou pelo cartão De crédito Ou pelo PicPay Ou pelo Mercado Pago Pelo Pix Eu ainda não Tinha ouvido Falar Parece que É mais rápido Mas de qualquer Maneira Muito obrigado Meu amigo De coração Obrigado mesmo É sempre Uma honra Receber Esse carinho Dos amigos Esse reconhecimento Do nosso trabalho É sempre Uma honra Plácido Fabian Gonzalez Buenas noches Brasil Compartiu Por eventos Boxófilos Argentina Buenas noches Amigo Plácido É um honor Tener aqui Com nós Irmanos Argentinos Nossos Irmanos Boxófilos Argentinos Sempre nos Prestigeando Muitas Graças Amigo Plácido Bienvenido Sempre Amigo É um placer Para nós Outros Amigo Plácido Fabian Gonzalez Muito obrigado Clóvis Muito obrigado Amigo Muito obrigado Sempre Como não canso De repetir Para mim É sempre Uma honra Gigante Poder estar Colaborando De alguma forma Com o nosso esporte 9 a 6 Vencendo Caieiras 9 a 6 Ponte Ponteando Nosso amigo Buiu É perfeita A bocha Do Buiu Perfeição De ponto Alinhada Lá com Bulim Dificultando Demais O Rafa Meu amigo José Múrcia Fala comigo Seuzinho Val Vem No Rafa Estorou Meio Bulim E bocha Para o mesmo Lado Ponto Chaveado No Bulim Lá de Caieiras Seja bem Vindo Seuzinho Muito obrigado Pela Companhia Meu amigo João Luiz Diretamente Da Gela Lu A maior E melhor Sorveteria De Guarulhos Sorveteria Preferida Do meu amigo Choquito Tamo Junto João Maior Produtor Do mundo Do sorvete Abacaxi Ao vinho Meu amigo Dinho Mês que vem Marcão Tem uns dias De férias Vou tentar Ir no Clube Piranha Opa Legal Dinho Aqui é bem Bem fácil Basta você Perguntar onde é o Hospital São Luís Do Tatuapé Estamos a uns 400 200, 500 metros No máximo Do Hospital São Luís Tatuapé O clube fica bem próximo Do cruzamento Da rua Antônio de Barros Com a rua Santa Gertrudes Paulinho Rafa O meio Perfeito Rafa Claudio 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 Aqui Aqui no clube Aqui no clube Piranga Bochas De 1,700 gramas E o Rafa Pegou Cavalo Vai sair O Rafa Subiu ali No cavalo Atrasado Saiu da bocha Ponto no chão Amigos do Damásio 9 a 6 Para a bocha Cinza Tem a última Para trás O Paulinho 33 Rafa Na gaveta Perfeita A bocha Ficou com duas No chão Na Caeiras Tem a última Bocha Para trás Aí o Val Meu amigo São Martins Lá de Valinhos Boa noite Meu querido amigo Deus abençoe Boa transmissão Marcão Passou por trás A bocha Do Val Deixou duas Deixou duas Vai a 11 11 caeiras Meia dúzia Para Amigos do Damásio Obrigado Pela companhia Senhor Martins Ô Ninja Olha Eu sou suspeito Falar dessa dupla Aí porque São dois ídolos Que eu tenho Na bocha O Buiu Jogando junto Com o Paulinho Na bocha Rafa Olha É um É uma máquina Mortífera Dupla muito forte Muito forte Só perde Para uma dupla Essa dupla Aí Ô Lauro Perde Para o Lauro Ivanaga E o Pedrão De Osasco Aí Eles não vão Aguentar Vai fazer Igual você fez Com o Paulinho E com o Niri Dentro de cancha Né Lauro Dentro de cancha O nome O nome O nome não joga O jogador Tem que jogar bem Olha O Buiu Pôs um ponto Quase perfeito Quase perfeito E o Claudião Cortou Bem Paulinho No Rafa Partiu Paulinho Só Bolinho Olha o Bolinho Voltando Olha só Olha o que ele fez Como diz o meu amigo Chicão Lá de passo fundo Olha o que ele fez Bolinho Foi lá na prancha Voltou E colou Na bocha Do Caeiras Nosso amigo Val Vem no Rafa Estourou o meio E segurou o ponto Aí o Val Ah mas é assim mesmo Né Lauro Existe algumas jogadas Assim né A sorte tem que ir Pra algum lado Claudião Vem na HV Eita Rolou bem a HV Tu Claudião Saiu com o Bolinho Ponto no chão Bocha Amarela Amigos O Damásio Tem a última Pra trás Meu amigo Paulinho 33 Vai triverar direto Na prancha Olha a boa A prancha Devolveu A prancha Devolveu Bem jogada Na bocha Bocha Ele é técnico Ele é técnico É obrigação É obrigação do técnico Saber quem está melhor Quem não está O jogo de bocha É isso aí Quem está treinado Que nem o Buio Olha que espetáculo De ponto Existem alguns jogadores Que ficam um tempinho Sem jogar E sente muito Cai o rendimento Cai o rendimento Desculpa que o ponto Foi do Claudião Claudião Pôs um pontaço Lá E o Paulinho Rafou Pegou por fora O Rafa Ponto no chão Amigos O Damásio Agora sim Vem o Buio Pontian Perfeita A bocha do Buio Olha Igualzinha do Claudião Lá Do Buio Ainda parou no meio Ou seja Parou na frente Do Bulinha ali Perfeito Vem nosso amigo Valno Rafa Rafou Val Passou Vem de novo Val Agora sim Pegou Saiu O Bolinha Para a direita Segurou O ponto Lá Odinho Essa cancha Aqui De Piranga Ela é um pouquinho Menor Do que o padrão 4x24 Ela tem 22,5 Aproximadamente Por 3,60 3,55 3,60 É um pouquinho A coisa menor Mas está dentro Do padrão Da Rafa Paulista Justamente É a dificuldade Do imóvel Aqui Até daria Para prolongar Ela Meio metro A mais Mas ia complicar A situação Interna Do imóvel Aí O Rio Rafou A gaveta Saiu Com a bocha Parece que o ponto É amarelo Por exemplo Ali O canto Direito Aquele cantinho Se alargar Um pouco Mais Ali Ali A entrada Do clube Ali Se alargar Um pouquinho Mais A cancha Ia atrapalhar Demais A entrada Do clube Da mesma maneira Que se fosse Esticar um pouquinho Mais a cancha Então está no limite O imóvel Ele é muito Pequeno Na frente E ele abre Em forma De pedaço De pizza No fundo Aqui Nós temos Acho que tem Mais de 20 metros De largura No fundo Mas a entrada Do clube É muito estreitinha A entrada Do clube É da largura Daquela janela Lá em cima Aquela parede Lá É a entrada Do clube Lá embaixo Aqui estamos No piso superior É essa mesma Largura Lá no chão E aqui no fundo Nós temos Mais de 20 metros De largura Então a cancha Foi construída Dentro dos limites Para não Dificultar A situação Do imóvel Ah, com certeza A rafa do clube Deixou seis Deixou seis No chão Vai a dezessete Caeiras Que loucura Eles são amigos Eles são amigos Desde criança Convivem O Kleber Nasceu praticamente Dentro do clube Primeiro de maio O pai do Spock Foi presidente Do clube também Primeiro de maio Conviveram lá Por muitos e muitos anos Sempre convivendo Com jogadores Do mais alto nível E foram adquirindo Toda essa qualidade De jogo Toda essa experiência E gostam demais Não adianta Fazer o que não gosta Meu amigo Lauro Ivanaga Dizendo Quando eu me aposentar Marcão Você vai cansar De narrar jogos meus Vou disputar Tudo Isso aí Meu amigo ninja Vou ter o prazer De narrar um teu jogo ainda Rafô de fianco Val Pra fora Pelo lado de fora Ponto no chão De Caeiras Dezessete A oito Para Caeiras Muito forte A bosta Do Claudião Facilitou demais Aí pro Buiu Tem um metro e vinte De ponto O Buiu Vem pra matar O ponto É perfeito A bosta O Buiu Vem no Rafa Nosso amigo Val Ficou difícil Agora a situação Do amigo Do Damásio Val No Rafa Trocado No lugar Espetáculo De Rafa Paulinho Vai pontear Vamos ver Se tem força Para matar O ponto Chegou Chegou E cobrou Tem a última Para trás O Claudião Rafa Claudião Vitória De Caeiras 2 a 0 Para Caeiras Contra amigos Do Damásio Equipe Fortíssima De Caeiras Candidata